E aí meus Beatles Vingadores Saiu aí um trailer bem rapidinho de 30 segundos De Vingadores Guerra Infinita E a galera tá falando aí que é bom e não sei o que E que é pra pirar Eu pensei mano 30 segundos não vai aparecer nada tá ligado Mas do jeito que tão falando o bagulho vai ser louco Então eu estou aqui com a minha irmã Que não vou revelar o nome porque sabe intimidade Vamos reagir aqui com vocês beleza Então vamos lá Meu Deus ele tá com as marcas Nossa Nossa Olha o escudo Que da hora O Groot A música Nossa Ai por que Que homem Homem Meu Deus o Thanos Não o Thanos O Thanos foi o Thanos Não não calma aí Não vai Não vai de novo Nossa foi doar Não não olha lá Homem-Aranha ali no meio do Dr. Escreve o nome de Deus Visão Visão Olha Olha Os coadinhos escutam Ai uma areia aqui no meio do espaço Tá ligado Nossa Escuta o bicho O Groot A cut Ai Nossa Bucky Mano essa foi a melhor O Homem de Ferro que não estou extraindo chegando Não foi a melhor coisa Olha esse olhar Mano esse olhar do Thanos É outro nível Meu parceiro Malu Que da hora Ai 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 Em 30 segundos Já faz você espirar Não Não passa tão rápido E olha que foi mais de 30 E foi 35 Aparece Marvel Aparece Aparece Marvel Isso já são 5 segundos Tá Beleza Gente Esse treino foi muito doido Eu gosto de pensar que tipo assim Aquela cena do Homem-Aranha com o Dr. Estranho e o Homem de Ferro Eu acho que eles já devem estar em um espaço Em alguma nave Provavelmente é dos Guardias da Galáxia Olhando ali pelo lado de fora Um outro mundo Porque você vê que tá tudo bem escuro ali né Sem contar que tem a cena do Homem-Aranha Já dá Se você parar ali dá pra você ver o CGI dele Tirando a máscara assim Indo pra cima né Você consegue ver aquela tela azul assim Como se fosse aquela coisa que ele tivesse Que no primeiro trailer apareceu ele Caindo assim Subindo Então isso vai ser muito da hora E aí a gente já vê o Thor com os Guardiões Foi muito lindo mano O Thor ali E o Rocket ali embaixo E sabe o engraçado Falaram de que Vão ter Duplas No filme Duplas tipo Duplas improváveis Tipo o Steve e o Dutch No Stranger Things E aí Pelo que apareceu ali Eu senti um pouco de Rocket Thor Não Porque tava o Thor ali em cima E o Rocket ali embaixo Então sei lá Pode ser que seja essa dupla Uma das duplas Tá ligado O Lucas foi estrangido com o Homem de Ferro Isso Ah mas aí Mano Aí já é muito louco Porque primeiro Os dois personagens são idênticos E os dois tem a barba e xia Mano Aí isso daí é outro nível Os dois são top ainda Dois atorzão Tá ligado Mano Sensacional E o final Bom O final foi o que a gente viu Tipo dos Dos Guardiões correndo né Aquela cena Do Homem de Ferro chegando Foi que nem Foi aquele momento Que a gente vê no trailer No primeiro trailer Do todos estrangerem assim Com as naves Do Homem de Ferro tirando o óculos Assim O que é louco Porque sabe o que eu percebi também No trailer Tem uma cena que mostra rapidinho O Homem de Ferro tirando o óculos O que que eu acho Eu acho que No momento que ele tira o óculos A armadura já se forma Isso parceiro Isso é outro nível Mano Ele tinha um lance Da armadura Vim pra ele Tinha um lance da maleta Ele tinha a pulseirinha Mas o cara Tira o óculos E a armadura Aparece Entrar assim Maluco Isso é top E galera Eu só queria destacar aqui A cena Do Capitão América Do Visão E da Viva Negra Andando assim Mano Mano Que coisa maravilhosa Não E vou te falar mano Capitão América Tá um homão Com aquela barba Mano O bicho tá pica Mano O bicho tá pica Ele tá mais homo Com aquela barba Porque esse é a barba Não mas Tipo assim O cara tá com um jeito de Homão na pés Sabe Tá com a meio bicha Tá ligado Tipo Não é nem pela força Pela Pela cara O jeito de Mano Não É a barba A barba faz tudo Não E a Viva Negra Aquela maravilhosa O amor da minha vida Tá ali Loirinha Ai que paixão E aí mano E aí apareceu O Bucky com a arma Falei Tá Pega Bicho Mano Mano Eu achava que o mais Ia querer gostar desse filme Era o Homem-Aranha Mas mano Tem umas coisas aí Que tá fazendo a piranha Mano Não E o Capitão América A hora que ele faz a sua Velho Outro nível Se 30 segundos de filme É isso Imagina o filme Foi uma frase Que minha irmã disse E eu falei É verdade É mesmo Então Obrigado por assistir Até aqui Se você gostou desse vídeo Provavelmente vai gostar dos outros Então se inscreve Deixa o like Se você não gostou desse vídeo Viu a gente Talvez você possa gostar Comenta aí o que você achou desse teaser O que você acha de Vingadores Quais são as suas expectativas pro filme A gente vê por aí Falou É nóis Obrigado Tchau 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 Tchau